Você está ouvindo o Fome do Novo, um programa onde tocamos somente músicas recém-lançadas. Nesse bloco vamos de um projeto eletrônico de um cara chamado Chris Stewart. O nome do projeto se chama Black Marble. Ele é radicado em Nova York, Brooklyn, mas ele vem da costa oeste, na verdade. O projeto começou, na verdade, com um dúo, mas no segundo álbum eles acabaram. Esse é o terceiro álbum, se chama Better Than Life. Ele faz um som cold wave que eu me amarro, adoro isso, adoro esse som gelado. Não sei se é porque o Natal está chegando e eu fico meio melancólico. Não sei porque sempre foi assim desde que eu nasci. E aqui, para piorar ou melhorar, sei lá, está frio para a caceta. Vem uma frente fria, não neva aqui, não fica gelado, mas fica bem frio, ainda mais para a Carioca. Então estou curtindo esse frio, estou meio que recuperando de um resfriado. E estou com esse lado meio melancólico, talvez por causa disso rolou o Leonardo Corra no início. Vai rolar esse som meio eletrônico, frígido. E estou querendo botar uma coisa mais frígida ainda, na verdade gélida, no terceiro bloco, mas também maravilhoso. Então como eu falei, esse álbum se chama Better Than Life. O som é muito bacana, adoro esse som. E as letras são magníficas. Então com vocês, Black Marble. E as letras são magníficas.